Oi gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer uns sabonetes usando a essência de rosa e usando também o extrato glicólico de rosas. Porque a minha vizinha me pediu uns sabonetes, mas ela quer que eu use um pouco da minha base glicerinada de barbatimão, um pouco da base glicerinada branca e um pouco da base glicerinada transparente. Então eu vou pegar em total um quilo de base, vou dissolver e já volto com vocês. Dando continuação com esses sabonetes lindos e maravilhosos e muito perfumado também. Porque a base eu estou usando aqui, essa base aqui é a base glicerinada branca feita 100% vegetal, onde eu usei só a estearina vegetal. Depois eu multipliquei ela e agora eu vou usar um pedaço dela. Vou usar também a base glicerinada de barbatimão que já é muito perfumada mesmo. Então esses sabonetes vai ficar próprio um espetáculo de sabão, né? Vai ficar uns sabonetes muito cheiroso mesmo. Então eu vou cortar, vou colocar para dissolver e já volto com vocês. Eu desliguei o fogo agora um pouquinho porque as minhas bases glicerinadas, elas são muito duras. E essas bases aqui já tem bastante tempo que eu fiz elas. Então eu vou acrescentar aqui 60 ml de álcool de cereais. Se a sua base glicerinada, ela é muito dura, igual as minhas bases glicerinadas, elas ficam. É bom que você acrescenta um pouquinho de álcool de cereais nela quando você terminar de dissolver. Já tirei do banho-maria, agora tem ainda uns pedacinhos aqui bem pequenininhos da minha base glicerinada branca. Mas vai terminar de dissolver aqui. Agora eu vou acrescentar 30 ml de extrato glicólico de rosas vermelhas. E vou acrescentar também 10 ml de essência de rosa. Porque ela quer esses sabonetes muito perfumados mesmo. Ela que me deu de presente essa essência aqui de rosas. E disse para mim estar fazendo esses sabonetes para ela. Olha, já dissolveu completamente. Dou uma misturada agora. E vou colocar aqui nas minhas forminhas. Ui! Sem fazer bagunça, né gente? Base glicerinada, a gente nunca esperdiça nada. Porque mesmo que caiu ali, depois eu posso estar usando novamente. Mas sem fazer bagunça, né? Vou colocar nessas aqui também. Ela amou os sabonetes feitos nessas forminhas aqui. E vou colocar também os dois aqui nessas rosas. Vou expulsar um pouquinho de álcool aqui por cima. Para tirar um pouco dessa espuma. Eu vou aproveitar e já vou fazer o teste da espuma aqui nessa vasilha com vocês. Olha, vou colocar aqui dentro um pouquinho de água. Eu não vou nem esfregar. Porque não precisa nem de estar esfregando forte. Só vou passar aqui do lado um pouquinho para mostrar para vocês o quanto que espuma esses sabonetes. Gente, espuma demais mesmo. Olha o poder da espuma desses sabonetes. Então, espumando demais mesmo. Ficam simplesmente perfeitos. Olha a quantidade de espuma que tem aqui. E eu só passei aqui desse lado e nem tirei todo o sabão que ficou aqui. Gente, estou de volta com vocês com os meus sabonetes. Olha, eu achei que eu já estava gravando. Eu tirei esses três aqui e olhei e não estava gravando. Então, vamos terminar de tirar aqui junto com vocês. Gente, olha que coisa mais linda. Que ficam esses sabonetes feitos com essa forminha aqui. Ficam lindos, maravilhosos e perfeitos. Gente, e base glicerinada dura desse modo aqui. Eu nunca vi. Os sabonetes ficam muito duros mesmo. A base glicerinada de barbatimão, ela é perfeita. Olha a perfeição desses sabonetes. Lindos, maravilhosos mesmo. Olha, que coisa mais linda. Isso aqui é da base glicerinada do barbatimão. Ela fica com essas pintinhas aqui. Olha, eu já terminei de tirar os meus sabonetes. Ficaram simplesmente perfeitos mesmo. Esses aqui, feitos com essa forminha aqui, gente. Fica maravilhoso. Mesmo esses sabonetes. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, dê muito joinha. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor. Comentem, dê o seu joinha. Assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.